Hoje é seu dia, é muito justo que seja tão especial Toda sua tribo também concorda e acha super natural A gente quer tanto bem a você, sua alegria contagia a todos nós A gente quer lhe devolver o partido que você traz pra gente Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns, mais uma volta no calendário E você sorria, é o que importa, baby, todo dia Ter você presente, é nossa sorte, é o que nos faz potentes A gente quer tanto bem a você, sua inocência purifica a todos nós A gente quer lhe devolver o partido que você faz pra gente Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário Parabéns, parabéns, mais uma volta no calendário A gente quer tanto bem a você, sua energia modifica a todos nós E quer lhe devolver o partido que você faz pra gente Parabéns, parabéns, hoje é o seu aniversário Parabéns, 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 mais uma volta no calendário Parabéns, 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 mais uma volta no calendário E essa pra você tocar na sua festa